Música 18 de junho é o dia do orgulho autista. A data foi definida há 19 anos no Reino Unido e tornou-se uma celebração global. Nesta terça-feira, durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com o transtorno do espectro autista, a primeira-dama do governo do estado. Annaline Castro informou que o Detran do Rio inaugurou um espaço de atendimento para pessoas com deficiência. Com isso, o Departamento de Trânsito se torna pioneiro na área. É um local acessível que oferece serviços de veículos, habilitação e identificação civil. Nós criamos esse espaço sensorial totalmente adaptado. Foi montado por uma equipe técnica multidisciplinar que entendeu esse ambiente aconchegante para essa criança, para essa família. E esse documento, que é o documento essencial, o documento de identidade, que através desse documento, que essa criança se torna visível também, porque muitas famílias acabam não fazendo a identidade do seu filho porque não conseguem chegar pela dificuldade ou mesmo pelo transtorno que é, por causa das dificuldades, de estar num lugar público, num lugar aberto. Esse piloto, o governador Cláudio Castro, que é um atuante na área, um conhecedor da área, ele falou isso de maneira muito clara. Estive com ele, inclusive, na inauguração desse posto do Detran, que é absolutamente acessível e inclusivo. Ele é um piloto, e um piloto que precisa ser replicável para outros postos. Porque o ideal, e como bem disse o governador, é o seguinte, todos os postos precisam ser acessíveis, não somente um. Então, a ideia é que ele não seja somente um piloto, ele seja um modelo replicável para tornar todos acessíveis para que todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência possam ser atendidas com igualdade. Na verdade, Ana Francisco Bicalho é o primeiro Detran do Brasil totalmente adaptado para as pessoas com deficiência. E dentro desse Detran, hoje foi inaugurado uma sala de acomodação sensorial, que é uma sala de regulação para as crianças e adolescentes com espectro autista e suas famílias fazerem emissão de documento ou aguardarem o documento de uma forma acolhedora, de uma forma confortável. Ações como a do Detran do Rio ajudam a promover a conscientização sobre o autismo. Não basta só essa iniciativa, é preciso ter também profissionais capacitados para atuar junto a esse público. Esse foi um dos temas debatidos na frente parlamentar. No autismo a gente não pode trabalhar com empiria, a gente precisa de cientificidade, a gente precisa daquilo que é reconhecido como tendo validade científica. Hoje, por exemplo, em termos de autismo, o padrão ouro internacional é a ciência aba e os métodos que se inspiram nessa ciência aba. E o que vai funcionar para cada autista é, só tem como saber na individualidade, porque cada caso é um caso, cada autista é único e o autismo, na verdade, não é autismo, é autismos, no plural. Nós, quando entramos aqui, percebemos que tem muitas leis, muitos projetos de lei, a própria Constituição Federal, que hoje o autista é incluído nos direitos das pessoas com deficiência. temos a legislação estadual e, infelizmente, o que a gente observa é que não faltam leis. Quando eu entrei, tinham muitas leis tramitando, muitas leis sendo feitas. O que nós precisamos lutar para que, de fato, os autistas tenham a dignidade, as pessoas com deficiência tenham uma qualidade de vida melhor, é para que essas leis efetivamente saiam do papel e que se torne uma realidade. No Brasil, são cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. A inclusão social é muito importante para a área. A criação de centros de atendimento integral pelo SUS está em análise no Senado Federal. Porém, é preciso fazer mais como garantir o atendimento na rede particular vinculado aos planos de saúde. É muito importante. Por quê? Porque vai dar condição com que muitas pessoas sejam atendidas. Mas vai ser suficiente? Não. É onde entra o atendimento através dos planos de saúde, por aqueles que têm a condição de mancar. Na parte complementar, porque a gente vê que, por mais que o sistema único de saúde seja sensacional, a demanda é muito maior.